Olá, uma das vantagens que eu acho do artista é que ele, através da sua obra, ele pode canalizar sentimentos, emoções, pensamentos e, de alguma forma, refletir, através dessa obra, qualquer tipo de obra de arte, teatro, dança, cinema, enfim, e aí eu estou pensando sobre isso, porque assim, mesmo, porque eu não sou artista, eu não sou, mas assim, como eu gosto de escrever e eu estou fazendo esses vídeos, isso de alguma forma, assim, eu estou fazendo um tipo de terapia mesmo, isso aí está me fazendo bem, uma válvula de escape, Então, é por isso que eu acho interessante, assim, qualquer pessoa que não tenha pretensões artísticas, fazer qualquer tipo de atividade artística, porque você dá um certo alívio, uma certa trégua, Estava pensando sobre isso, e eu também já ouvi falar de terapias, até com pessoas com problemas psíquicos e mentais, terapias que trabalham muito com a arte, com pintura, enfim, com vários tipos de arte, Eu estava pensando sobre isso, que também, às vezes, a pessoa que vive, às vezes, um cotidiano muito estressante, ele pode, no seu lazer também, praticar alguma atividade artística, sem pretensões nenhuma, para aliviar, ou até para abrir um pouco a mente, e talvez o mundo seria bem melhor.